Semana da Beleza Guanabara Unidade sai por R$ 6,45 Aparelho Gillette Mach 3 Descartável R$ 2,99 Antisséptico Listerine Whitening R$ 5,99 Sabonete íntimo Demarcy de R$ 9,99 Always Noturno R$ 2,99 Absorvente Always Básico R$ 1,99 Sabonete Flor de Pê R$ 0,59 Sabonete Líquido Granado R$ 7,99 Lensos Turma da Mônica R$ 5,99 Frauda Pampers Premium Care Mega R$ 36,75 Frauda Mônica Pampers Super Sec R$ 9,98 Papel Dualete ou Personal VIP 16 unidades R$ 13,98 Sabon Texan 2 quilos R$ 8,98 1 quilo sai por R$ 4,49 Homo 3 litros R$ 17,98 1 litro sai por R$ 5,99 Café Pipinela Golden R$ 8,98 Azeite Extra Virgem Borges R$ 11,95 Azeite Extra Virgem Quintela R$ 6,98 Batata Lavada R$ 1,95 Binguiça Suína Aurora R$ 7,98 Coxinhas das Asas Seara Pacote R$ 7,98 Filé Seara R$ 7,99 Papeito a 100 quilos R$ 12,98 Antártica 269 ml R$ 1,47 Beba com moderação